Pessoal, taxa de compressão é muito importante vocês tomarem um cuidado muito grande na hora de preparar, de fazer a preparação de um motor. Então assim pessoal, a taxa de compressão você pode ter um ganho, um incremento de potência, porém se você fizer alguma coisa que não seja de acordo, pode ser que você venha a ter problemas. Vamos começar falando do carro turbo, tá? Motor turbo. O motor turbo, quando você usa um pouco mais de taxa de compressão, o motor fica mais esperto de baixa, perfeito? Por exemplo, era muito comum há um tempo atrás a gente montar os motores de rua, os carburadão, aí com 8, 8,5 de taxa, tá? Porque se falava que quebrava menos. O que que acontecia nesse momento? Realmente se você tem menos taxa de compressão, você tem mais espaço dentro da câmera e aí dependendo do volume de ar que você botar pra dentro pelo turbo, o carro vai ter menos potência. Ele dá aquela sensação de torque de baixa, mas te dá menos potência. E o que que acontecia nesse momento? O pessoal vinha colocando pressão pra poder compensar. Usa-se muito isso de você usar uma pequena, uma taxa de compressão mais baixa, por exemplo, onde você não tem pista com tratamento, os famosos no prep. Isso se usava um tempo atrás, hoje em dia já não se usa você usar taxa de compressão tão baixa. E quando eu falo taxa baixa, é abaixo dos 7. Então o que acontece? Você tem bastante, quando o motor que tem pouca taxa de compressão, quando você faz a turbina carregar, por exemplo, pega um motor aí que tem em torno de 6, 6,5 de taxa e você coloca uma turbina com um grande volume. Não estamos falando de turbina pequena, estamos falando de turbina realmente com um grande volume e você consegue fazer esse teu motor carregar pra largar, realmente o carro vai ter muita força. Porque se você tem bastante espaço dentro da câmara de combustão e você consegue colocar um grande volume de ar, o teu carro vai ter muita força. Qual é o problema com isso? É que você tem que colocar muita rotação no motor pra você conseguir encher esse espaço. Fazer a tua turbina acordar, mesmo que seja um sistema compound, você vai ter que fazer o motor girar bastante RPM pra conseguir inflar, encher o motor. E aonde que está o problema? Lembra que a gente falou várias vezes em relação, quando a gente está falando do carro largar, arrancado ou mesmo na rua, você tem que ter o máximo de potência possível com o mínimo de RPM. Quando você tem um motor com pouca taxa de compressão, você tem que fazer o teu motor girar bastante durante o 2-step pra você conseguir carregar a turbina. E aí no momento que você vai soltar o pé da embreagem, você está lá com 5, 5,5, 6, 6,5, 6.500 RPM, o teu pneu, né, tua roda está parada, a hora que você solta a embreagem e o motor aí está lá de 5,5 a 6,5, não importa a rotação e com bastante carga de turbo, a hora que você soltar o pé da embreagem, o que vai acontecer? O motor tem força, beleza. Só que como ele tem bastante força e bastante pressão, ele vai fazer com que a roda distracione pra acompanhar o giro do motor. E aí o que acontece? Você fica patinando com o carro no lugar. Então a taxa de compressão que te deu potência, porque você usou pouca taxa e você tinha uma turbina bem grande, nesse momento de você largar com o carro, complicou a tua vida. Então você teve um problema aí com a taxa muito baixa. Eduardo, então você está me dizendo que eu tenho que ter uma taxa mais elevada pra mim conseguir largar melhor com o carro? Tudo que vocês vão fazer quando a gente fala sobre taxa, principalmente no carro turbo, que você tem essa matemática pra você fazer essa relação entre pressão de turbo, você conseguir carregar o motor com pressão de turbo e taxa de compressão, tem que ser muito bem calculada e estipulada de acordo com o teu uso. Subimos a taxa de compressão, saímos dos 6,5 e fomos pra uma taxa de compressão. Os carros atuais, os carros modernos, alguém vai perguntar, Eduardo, os carros modernos tem carro aí usando na gasolina 11, 11,5 até 12 de taxa de compressão e o carro é turbo. Funciona bem? Funciona. Lembrem-se que nós temos turbinas pequenas. Alguém vai dizer, não, tudo bem, mas se eu colocar um relógio de pressão de turbo me dá pico de 1,5, 1,2, 1,3, pico de pressão. Lembram quando eu falo, eu já falei várias vezes que tem diferença entre você pegar uma turbina pequena e uma turbina grande, por exemplo, as duas com 1 kg nós temos um volume de ar diferente. Então se você tem um carro que tem bastante taxa de compressão, um carro turbo, tá? 10, 11, 12 de taxa um carro e você colocar uma turbina pequena com 1 kg, vai bem. Agora você pega uma turbina média ou uma turbina grande com mesmo 1 kg, já começa a te complicar a vida. Por quê? O carro vai ficar esperto de baixa. Você vai falar assim, Eduardo, mas se eu tenho um carro lá com 11 de taxa, eu coloco uma turbina maior, que a turbina tem um leg para pegar, né? Para dar pegada. E eu coloco esse mesmo 1 kg, não vai ficar legal de baixa e de alta? O carro começa a ficar legal. O problema é o seguinte, você tem muita pressão efetiva dentro da câmara de combustão, porque você já tem uma taxa elevada, né? A tua taxa estática já está elevada. Você coloca um volume de ar com uma pressão do turbo ali, a tua taxa dinâmica começa a aumentar muito. E aí começa a ter o problema do quê? Problema de aquecimento de câmera, problema de compressão dentro do escapamento, tá? Você começa a ter problema, inclusive, de inflar, de ficar dura, as mangueiras, o radiador começa a vazar compressão do cilindro para o sistema de água. Então, olha só, se eu uso muito pouca taxa, eu consigo colocar mais volume de ar dentro do meu motor. Isso falando em turbo. Se eu uso muita taxa, eu não consigo colocar o mesmo volume. E mesmo não colocando o mesmo volume, o que vai acontecer? Dependendo a pegada que me dá a minha turbina, dependendo do peso do eixo rotor da turbina, dependendo do modelo dela, pode ser que acenda muito cedo a turbina e eu comece a ter problemas de temperatura, tá? Então, vocês têm que cuidar muito isso. É um carro só de uso urbano, pode trabalhar com um pouquinho mais de taxa. É um carro de pista, no no prep, dependendo do tamanho de turbina que você for usar, trabalha com um pouquinho menos, ao redor dos oito, oito e meio. Tchau, tchau.